Senhoras e senhores, é inacreditável, mas nesse momento estamos em seis canais simultaneamente online e ao vivo na internet. Muito prazer para quem eu estou conhecendo agora, eu sou o Gustavo e eu estou muito feliz, apesar de atrasado 15 minutos, como vocês podem ver aí na data e hora em relação ao horário em que eu queria ter entrado no ar, porque eu consegui fazer isso aqui funcionar. Foi uma tremenda de uma engenharia, dois computadores, três monitores, se vocês espiarem aqui vocês vão ver, olha aqui como o troço está bombando aqui do meu lado, mas que bom, que bom que está tudo funcionando, que bom que está tudo certinho, tudo sob controle e que agora então a gente pode conversar em seis canais, como eu falei para vocês, estamos no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Periscope, no Twitch e no Instagram, onde eu estou monitorando aqui em tempo real essa transmissão e eu sei que tem algumas pessoas aqui comigo, minha mãezinha, Liriz, um beijo mãezinha, muito obrigado pelo prestígio, Rose Marcondes, deixa eu ver, estamos com áudio, áudio também, eu não tinha visto, não tinha testado ainda para saber se estávamos com áudio, mas aparentemente está tudo bem, está tudo liso, não está travando nada, que coisa boa, que coisa boa que estamos nessa vibe, que estamos nessa batida, minha mãezinha já mandou um boa tarde, meu filho, pelo que eu estou vendo aqui, eu tenho que olhar aqui para o lado, mãezinha, por isso que nem sempre eu consigo ver em tempo real as reações das pessoas no Instagram, mas que bom, que bom que estamos online, ao vivo, que estamos juntos nessa que vai se tornar uma tradição em 2020, deixa eu até dar mais um gole, no cafezinho que eu liguei agora há pouco, que eu preparei e liguei, liguei, liguei essas coisas que estão ao meu redor aqui, mas que eu preparei agora há pouco, só de alegria, porque tudo tinha dado certo, porque tudo tinha funcionado, porque está tudo lisinho, porque eu só preciso comprar uma cadeira menos barulhenta, ó mãezinha, que essa aqui vou te contar, é com esse microfone que pega tudo, o negócio fica realmente complicado, se você está assistindo no Facebook, muito obrigado pelo prestígio, deixa eu ver se eu consigo copiar essa URL aqui, não, não consigo copiar, mas deve ter algumas pessoas comigo, imagino, no Facebook, eu acabei não vendo isso em tempo real, poderia de repente acessar aqui para dar uma espiada, mas melhor ainda se você estiver no Facebook e mandar um comentário, registre o seu comentário, ou ainda se você quiser mandar uma reação ao vivo, conforme nós já temos algumas registradas aqui, inclusive como vocês podem ver, ainda não, né, ainda não temos reações registradas, mas como vocês podem ver, as reações estão aqui para serem registradas em tempo real, está tudo certo, tudo sob controle, é isso aí mesmo, Facebook Live, está tudo numa boa, com as reações, as fontes de dados, tudo sob controle, inclusive os likes do Facebook estão registrados aqui, se tudo correu bem, 4.610 likes na nossa página do Facebook, que bom, que legal, que está tudo funcionando, o professor Cláudio Alcântara comigo no Instagram dizendo que é o professor multimídia, é verdade, hoje estamos verdadeiramente multimídia, meu amigo Cláudio, ainda não estou com tudo no comando, com tudo no controle como eu gostaria de estar, assim, por exemplo, de ter os comentários do LinkedIn disponíveis para que eu possa ver as reações das pessoas em tempo real e também os comentários do próprio Facebook, às vezes eu não tenho certeza de que esses comentários estão sendo deixados pelas pessoas que estão assistindo, mas já começaram a aparecer reações ali no Facebook, é sinal, portanto, de que nós estamos conectados por lá também. Se você não sabe ainda qual é a ideia do professor Gustavo Reis ao vivo, eu quero trazer todo dia algum artigo bacana, alguma reportagem, algum texto, algum artigo científico, alguma coisa interessante para que a gente possa conversar a respeito dela, para que a gente possa estudar mais, para que a gente possa aprender demais e juntos a partir de agora. E dessa vez eu achei um artigo muito bacana porque muitos de vocês sabem, eu tenho uma filha que vai completar um ano agora no mês que vem, no dia 7 de fevereiro e naturalmente quando a gente tem um filho, quando a gente tem uma filha, a gente começa de certa forma a tentar, eu não diria projetar, mas a tentar saber de que forma a gente pode ajudar os nossos filhos, as nossas filhas a tomarem decisões inteligentes no que diz respeito a sua trajetória profissional. E mais importante do que isso, de que forma a gente pode mostrar para os nossos filhos que verdadeiramente não há limites para aquilo que eles venham a decidir fazer no futuro, que esses limites não podem ser impostos a partir do momento em que a gente tem um filho ou uma filha. E a gente sabe que ao longo de muitos anos a nossa sociedade foi pautada por decisões nem sempre tão veladas assim, ou por orientações, digamos assim, que se baseavam em um determinismo que eu sempre achei um tanto absurdo. O determinismo, por exemplo, que aponta que os homens têm mais facilidade com as ciências exatas e as mulheres têm mais facilidade com as ciências humanas. Eu nasci em 1974, na minha infância, de certa forma, essa ideia ainda era prevalente. Se acreditava que, de fato, os meninos tinham mais potencial para serem bons com os números e as meninas tinham mais potencial para serem boas com as letras, com as artes. Enfim, de certa forma, havia esse desígnio um tanto prematuro e, se não arbitrariamente determinado, pelo menos, no mínimo, uma certa orientação velada e, muitas vezes, até pautada pelas manifestações dos pais. Então, eu esbarrei num artigo que imediatamente me fez arreglar os olhos. Eu disse, meu Deus, mas que coisa legal isso aqui. Esse artigo tem que ser propagado, esse estudo tem que ser propagado e que seja eu, então, um dos vetores dessa mensagem. O artigo é o seguinte, não sem antes registrar aqui a participação do meu amigo Eduardo Rodrigues de Moraes, que disse Super 2020. Gustavão, muito obrigado ao Eduardo pelo prestígio. Estamos sempre juntos. Você que está participando ao vivo dessa transmissão no Facebook pode ter o seu comentário destacado aqui e pode ter as suas reações reveladas aqui nesse consolidado, como vocês estão vendo. Então, fica o registro aí do comentário do Eduardo. Muito obrigado pela participação. Feliz 2020 para o amigo também, certo? Muito bem. Como é que funciona essa história? Vocês deem uma olhada no artigo aqui junto comigo. Deixa eu tirar o relógio. Aliás, o relógio pode ficar na tela, nesse cantinho, aí ele não atrapalha. Deixa eu tirar as reações aqui só do Facebook ao vivo. O artigo saiu na Science Daily. Talvez vocês já tenham me visto falar nesse site. Esse site é um site muito bacana que divulga releases de artigos científicos das mais variadas áreas e vocês podem filtrar os artigos de acordo com as áreas de interesse de vocês. É claro, tem que saber inglês, mas se você sabe inglês ou se você está aprendendo inglês e quer exercitar, é uma super referência que eu sempre faço questão de frisar. Então, eis aqui, o artigo saiu no dia 8 de novembro de 2019. Deixa eu tentar expandir para vocês aqui para que vocês possam ter uma ideia melhor do texto. E eu estava pensando nisso, inclusive, isso aqui, esse Gustavo Reis ao vivo, pode ser uma boa oportunidade para você estudar inglês, né? Porque eu sempre faço uma tradução, claro, uma tradução livre, descompromissada, dos artigos que eu encontro. E se você está estudando inglês, pode ser uma boa oportunidade, de repente, de aprender uma palavrinha nova, de enriquecer o seu vocabulário, certo? Independente do canal que você está usando para acompanhar essa transmissão. Então, está aí, notícias da ciência. Os cérebros de meninas e meninos são similares, produzindo habilidade matemática igual. Não sou eu quem está falando. É a ciência. E observe, nós estamos falando dos cérebros. Nós estamos falando de coisas de primeiro nível. Não estamos falando de, ah, porque o comportamento é condicionado ao contexto. Não, estamos falando do nível cerebral. Estamos falando de neurociência, nesse caso. 8 de novembro de 2019, na Carnegie Mellon University, como vocês estão vendo. E a síntese, o sumário, o resumo, está aqui. Nova pesquisa, comprehensively, amplamente, não confunda, porque é um falso cognato em inglês, não é comprehensive, não quer dizer compreensivo, quer dizer amplo. Então, nova pesquisa amplamente examinou o desenvolvimento do cérebro de jovens, meninos e meninas, e a pesquisa mostra que não existe diferença de gênero na função cerebral ou na habilidade matemática. Muito bem, seguimos o baile. Em 1998, a Teen Talk Barbie foi uma boneca Barbie que falava, e falava, era uma versão adolescente da Barbie que tinha algumas frases pré-gravadas, e vocês podem procurar sobre isso. Eu procurei no Google, achei umas referências bem legais ao burburinho que gerou essa boneca em função de algumas frases bem inadequadas, especialmente para os dias de hoje que ela dizia. Então, a Teen Talk Barbie foi lançada com o fragmento de voz controverso, a aula de matemática é difícil. Cara, imagina hoje, lança uma Barbie que diz que a aula de matemática é difícil. Vocês estão entendendo? O mundo mudou muito, e que bom que mudou nesse aspecto, porque não faz nenhum sentido a gente acreditar em coisas em que muita gente acreditava há bem pouco tempo atrás. Bom, ainda que o lançamento do brinquedo tenha sido recebido com um backlash público, um backlash é uma reação negativa pública, Essa crença, assumption, eu não sei exatamente como traduzir isso para português, mas basicamente é algo que você assume. Essa ideia, esse pensamento que está por baixo dessa frase, persiste propagando o mito que mulheres não podem prosperar em ciência, tecnologia, engenharia e matemática nos campos, da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática. STEM. Talvez vocês venham a ouvir falar bastante desse acrônimo em inglês chamado STEM. Se tem falado bastante sobre isso, o Barack Obama, na sua gestão presidencial americana, incentivou muito, especialmente as meninas, talvez, puxando a brasa para o assado dele, porque nós sabemos que ele tem duas filhas, mas ele insistiu bastante nessa ideia de que nós temos que incentivar as meninas, especialmente, a se tornarem programadoras, a investirem em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, devido a diferenças biológicas em aptidão matemática, em habilidade matemática, por assim dizer. Deixa eu ampliar um pouco mais o texto aqui para a gente poder ler juntos. Então, essa pesquisadora aqui na Universidade Carnegie Mellon liderou um time de pesquisa que examinou amplamente o desenvolvimento cerebral de jovens meninos e meninas. A sua pesquisa mostrou que não há diferença de gênero, observe, no gender difference, não há diferença de gênero na função cerebral ou na habilidade matemática, brain function, math ability, não existe diferença. Os resultados dessa pesquisa estão disponíveis online na edição do dia 8 de novembro, vocês vejam, é recente a pesquisa da revista, do periódico Science of Learning, a ciência do aprendizado. Observem as declarações da pesquisadora, porque elas são fundamentais para que a gente possa até mesmo derrubar coisas em que a gente foi orientado a acreditar ao longo da vida. A ciência não se alinha com essas crenças folclóricas, com essas crenças folclóricas, disse Cantlon, a pesquisadora, que é professora do Departamento de Neurociência Desenvolvimental no College da Carnegie Mellon, que estuda essas coisas, autor sênior dessa pesquisa. Nós vemos que a função cerebral das crianças, que o cérebro das crianças funciona de maneira similar, independentemente do seu gênero, então nós esperamos que nós possamos recalibrar as expectativas do que as crianças podem alcançar em matemática. Vocês vejam, gente, como isso é muito, muito ancorado em expectativas. As pessoas criam expectativas para as suas crianças de acordo com o seu gênero. Eu vi isso na minha infância e na minha adolescência. Eu tenho pessoas próximas, ex-colegas de ensino fundamental e médio, que seguiram carreiras baseadas no exemplo domiciliar. Médicos que são filhos de médicos, dentistas que são filhos de dentistas, engenheiros que são filhos de engenheiros. E isso, de certa forma, acaba seguindo essa orientação baseada em expectativas. O pai eventualmente manifesta, ah, seria tão legal se um dia eu fizesse uma cirurgia contigo ao meu lado, meu filho. Pensa. Qual é o impacto disso na pessoa? É claro, é natural que a pessoa se interesse mais pela área se ela tem um exemplo dentro de casa. Ela vai ver o pai estudando, a mãe estudando e, de repente, vai querer se interessar mais e se debruçar mais sobre aqueles temas. Mas é importante que as pessoas saibam calibrar as suas expectativas para evitar que essas expectativas sejam pautadas pelo seu próprio trajeto profissional, pelas suas escolhas profissionais. E acaba impactando o que as crianças podem ou não podem alcançar em matemática. E aí vem a parte bacana, realmente muito bacana. A pesquisadora e o seu time conduziram o primeiro estudo de neuroimagem para avaliar as diferenças biológicas de gênero em habilidão matemática em crianças jovens. O seu time usou o exame de ressonância magnética, tá? É a sigla MRI, é Magnetic Resonance Image, para medir a atividade cerebral em 104 jovens crianças de 3 a 10 anos de idade, sendo 55 meninas, enquanto assistiam a um vídeo educacional cobrindo tópicos de matemática básica, como contagem e soma. Os pesquisadores compararam os scans cerebrais, as imagens cerebrais, dos meninos e das meninas para avaliar a similaridade cerebral. E aí, adicionalmente, o time examinou a maturidade cerebral comparando as imagens das crianças com aquelas que foram tiradas de um grupo de adultos que assistiram aos mesmos vídeos matemáticos. Então, vocês vejam que, embora a amostra não seja muito grande, são 100 pessoas, a gente não pode, claro, pautar a humanidade inteira a partir de uma amostra tão pequena, o estudo parece ter sido feito com algum cuidado, inclusive comparando o desempenho das crianças e dos adultos e o que se observa cerebralmente em cada uma dessas instâncias. Depois de numerosas comparações estatísticas, a pesquisadora Kentlon e o seu time não encontraram diferença. E o inglês tem essas coisas, né? A gente leva sustos no inglês. Eu costumo dizer que eu levo esses mesmos sustos quando eu vou para o Nordeste. Eu estou lá com o meu amigo Carlos André e eu pergunto, Carlos André, tem como a gente sair um pouquinho mais cedo amanhã e ele diz assim, tem não? E aí quando ele diz tem, por um momento, eu acho que ele vai dizer que tem problema. Vocês entendem? E o não vem depois. Então, quando ele diz tem não, eu tomo um susto, porque naquela fração de segundo em que eu ainda não ouvi o não, eu acho que tem problema, quando na verdade não tem. O inglês é repleto desse tipo de surpresa. Então, por exemplo, aqui quando ela diz, Kentlon and her team found no difference. Observa. Encontraram não diferença. Em outras palavras, não encontraram diferença no desenvolvimento cerebral de meninas e de meninos. Adicionalmente, os pesquisadores não encontraram diferença em como meninos e meninas processam as habilidades matemáticas e foram igualmente engajados enquanto assistiam aos vídeos educacionais. Então, cara, balela. Não existe diferença. Cercear as habilidades matemáticas de uma criança de 5, de 6, de 7 anos é um crime. Você está cometendo um desserviço para o seu filho, para a sua filha. Se você incentiva o seu filho menino a brincar com matemática ou a estudar mais matemática, e se você incentiva a sua filha menina a estudar mais português ou artes, ou enfim, sei lá eu, qualquer uma dessas habilidades que as pessoas acham que, por padrão, são mais associadas a meninos ou a meninas. Finalmente, a maturidade cerebral dos meninos e das meninas foi estatisticamente equivalente quando comparada com homens ou mulheres do grupo adulto. Vocês vejam? Estatisticamente equivalente. Então, não tem nem diferença em termos de maturidade. E aí as declarações se tornam ainda mais contundentes. Não é apenas que meninos e meninas estão usando a rede matemática da mesma forma, mas também que essas similaridades foram evidentes no cérebro inteiro. Não foi só nas habilidades matemáticas, não. O cérebro funciona rigorosamente da mesma forma. Disse a Lisa Kersey, que é a primeira autora do paper. Não é a autora sênior, mas é a primeira autora do paper. Esse é um lembrete importante de que humanos são mais similares uns em relação aos outros do que são diferentes. E essas similaridades já foram apontadas, gente, por genoma. Os caras fazem genomas de pessoas das mais diferentes regiões do planeta. Pessoas fenotipicamente muito diferentes. Diferenças de raça, diferenças de etnia, diferenças de sexo e tudo mais. E aí quando eles colocam o cérebro dentro da máquina de ressonância magnética, é tudo a mesma coisa. Tudo igual. E cada vez mais eu me certifico disso, eu começo a me lembrar dos ex-alunos, das ex-alunas que eu tive, pessoas brilhantes, matematicamente talentosíssimas, tanto meninos quanto meninas. Posso enumerar, posso listar de cabeça aqui, tipo, cinco meninos, cinco meninas absurdamente capazes, talentosos, matematicamente falando, e não existe nenhuma diferença. A única coisa que eu lamento é que muitas dessas pessoas optaram por cursar medicina ou odontologia e acabaram não usando esse talento matemático no mundo STEM. Science, Technology, Engineering e Math, eu adoraria que fossem engenheiros, que fossem cientistas da computação, mas o design vai pegar todos eles no momento oportuno, vocês podem ter certeza, certo? Muito importante. Os pesquisadores também compararam os resultados do teste de habilidade matemática early, early é cedo em inglês, né? Mas tipo, seria precoce ou alguma coisa do gênero. Um teste padronizado para crianças de três a oito anos, de 97 participantes, 150 meninas, quase meio a meio, para medir a taxa de desenvolvimento matemático. E eles encontraram que a habilidade matemática era equivalente entre as crianças e não mostrava uma diferença de gênero, a partir do gênero, ou então com a idade. Nem o time encontrou uma diferença de gênero entre habilidade matemática e maturidade cerebral. Vocês vejam, não tem diferença. Pare de acreditar que porque você tem uma filha, ela vai ter menos facilidade em estudar matemática, química e física do que terá com português, literatura e artes e língua estrangeira. É mentira, não existe razão científica para você acreditar numa bobagem desse tamanho. O estudo se sustenta no trabalho prévio do time que encontrou performance comportamental equivalente em um alcance, range é um alcance em um espectro, em uma variedade de testes matemáticos entre jovens, meninos e meninas. E aí, prestem bem atenção nessas declarações porque elas definem o motivo que me fez escolher esse artigo para nós conversarmos hoje. Kentlon disse que ela pensa que a sociedade e a cultura estão, de certa forma, manobrando as meninas e as jovens, mulheres, distanciando elas dos campos de matemática externo. Estudos prévios mostram que as famílias passam mais tempo com os jovens meninos em jogos que envolvem a cognição espacial. E aí isso mais tarde se reflete, e isso não é nenhuma sacanagem, isso se reflete em uma percepção, de novo, por prática, só por prática, de que lá na ponta em que eu pegava os meus alunos na ponta do ensino médio, seguidamente, as meninas demonstravam um pouco mais de dificuldade com geometria espacial do que os meninos. Mas, de novo, isso com base na minha observação totalmente empírica, não científica, baseada na prática de mais de 20 anos trabalhando com alunos e com alunas dessa faixa etária. Pode encontrar explicação no fato de que os pais passam mais tempo com jogos, com brincadeiras que envolvem cognição espacial. Muitos professores também, preferencialmente, passam mais tempo com os meninos durante a aula de matemática por predizerem o alcance matemático posterior, as conquistas matemáticas posteriores. Vocês vejam, gente, como as crenças folclóricas, os mitos em que a gente acredita, muitas vezes acabam pautando o nosso comportamento, inclusive como professores, fazendo com que a gente dedique mais tempo aos meninos por achar que eles vão chegar mais longe do que com as meninas. E aí vocês imaginem o tamanho do prejuízo desse tipo de comportamento, pautado muitas vezes, como eu disse para vocês, em ideias que são absurdas, que são completamente folclóricas. Finalmente, as crianças frequentemente acabam escolhendo, acabam se agarrando em pistas a partir das expectativas dos seus pais para habilidades matemáticas. Então, se você deixa, digamos assim, se você deixa transparecer, se você dá pistas implícitas de que você tem uma expectativa maior em relação à matemática, em relação ao seu filho versus a sua filha, é muito provável que eles passem a acreditar nisso também, por mais que eles ainda não tenham desenvolvendo toda uma profundidade cognitiva necessária para tomar essas decisões ou para escolher esses caminhos com base em afinidade de fato. A socialização típica pode exacerbar as pequenas diferenças entre meninos e meninas que podem sofrer um efeito de bola de neve em relação a como nós tratamos esses meninos e essas meninas em ciência e em matemática, disse a Cantlon. Nós precisamos ter a cognição dessas origens para garantir que nós não somos as pessoas que estão causando as desigualdades de gênero mais adiante. Não é genial isso? Pode ser que isso, de fato, tenha se refletido ao longo dos anos. Se a gente observar, por exemplo, estatisticamente, no número de alunos que escolhe engenharia versus o número de alunas, certas engenharias até hoje são completamente dominadas pelos meninos, pelos jovens adultos que escolhem essas carreiras em detrimento das jovens adultas, das meninas que optam por seguir esse caminho. Mas isso não é responsabilidade dessas pessoas, desses jovens. Isso tem muito a ver, segundo o que esses estudos indicam, com a orientação explícita ou implícita que essas pessoas receberam desde muito jovens. E é isso que a gente tem que combater, gente. Nós, pessoas que nos julgamos minimamente esclarecidas ou que temos um grau de esclarecimento um pouquinho acima da média, digamos assim, da humanidade, nós temos que ser líderes e protagonistas nesse movimento de fazer com que as pessoas acreditem que de fato elas podem ser o que elas quiserem. Para que a gente comece a observar um movimento que, por exemplo, começou no mundo jurídico em que as mulheres já são maioria e depois invadiu o mundo da odontologia em que as mulheres são ampla maioria e que está se propagando devagarinho para o mundo da medicina em que você já tem um meio a meio e eu tenho alguns relatos de que em algumas circunstâncias as mulheres também já são maioria para que a gente possa fazer com que no mínimo a mesma proporção populacional em um país como o Brasil em que as mulheres são maioria possa se verificar em todas as áreas do conhecimento e não só naquelas em que em uma primeira instância havia uma identificação de prevalência, uma identificação folclórica, ainda que folclórica, mas de prevalência ou de afinidade ou de inclinação natural com as meninas versus os meninos, certo? Esse projeto é focado no desenvolvimento da jovem vida adulta usando um conjunto limitado de tarefas matemáticas. A pesquisadora quer continuar esse trabalho usando uma variedade mais ampla de habilidades matemáticas como processamento espacial e memória e seguir as crianças ao longo de muitos anos. É lindo pesquisa, né? A pessoa faz uma baita pesquisa. Um super artigo e de repente diz, não, mas eu não estou satisfeita com isso. O que eu quero mesmo é passar muitos anos observando essas crianças para poder chegar a uma conclusão mais definitiva com relação ao sentido disso. Eu achei maravilhoso esse artigo. Maravilhoso. Tomara que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Se você está no YouTube nesse momento, por favor, comente. Eu vou dar uma espiada aqui. Eu vou dar uma espiadinha aqui no... Deixa eu ver se eu consigo espiar isso aqui, cara. Ou se eu fechei sem querer. Será que eu fechei? Deixa eu ver uma coisa aqui. O Firefox, onde está o Firefox? Será que eu fechei tudo? Eu acho que eu fechei tudo, cara. Não devia ter fechado. Não devia ter fechado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse aqui eu fechei sem querer. Não devia ter fechado. Não autoriza. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver uma coisa. Se eu consigo abrir o YouTube aqui para pelo menos poder ter as respostas. Respostas? Se você está assistindo no Facebook, deixa eu colocar as reações ao vivo aqui. Se você está assistindo no Facebook, fique à vontade também para fazer o seu comentário. Se você quiser fazer o seu comentário, eu posso mostrar o seu comentário na tela aqui em tempo real. Alguns comentários no Instagram entraram. Renato de Araújo aqui, por exemplo, dizendo sempre estilulei minha filha gostar de matemática. Na verdade, em todas as matérias. E hoje a matemática é uma das que ela mais gosta. Está vendo? O Renato fez muito bem. O Renato é um sujeito à frente do seu tempo. Eu depristo. Deixo o link do paper disponível depois, mestre. Olha só. É o eu depristo. Eu não estou com o link preparado aqui, mas eu vou deixar esse título aqui. Eu depristo. Porque daí você pode fazer uma busca simples aqui. Uma busca simples no Google. Por Brains of Girls Math Science Daily. Ou alguma coisa do gênero. Está vendo? Science Daily. Vamos fazer uma busca no Google. Olha ali. Primeiro resultado. Já apareceu aqui. Brains of Girls and Boys are similar producing equal methodology. Esse é o título que você tem que procurar. Eu posso até fazer o seguinte. Posso até criar aqui um... Deixa eu ver aqui. Vamos criar aqui em tempo real um link do estude.link. Olha aqui. Esse link aqui. Especialmente para o meu amigo eu depristo. Está bom? HTTP. Estude.link. Barra 4N3U. 4N de navio. 3U de... U de quê? U de ukulele. Isso mesmo. Está valendo. Está valendo. Então. Estude.link. Barra 4N de navio. 3U de ukulele. 4 numeral. 3 numeral. Também você cai direto aqui no Science Daily. Nesse artigo bacana. Muito legal. Eu achei pessoalmente muito legal esse artigo. Com essa... Com esse... Esse aparente paradoxo que se oferece para nós. O que a gente faz quando a gente está diante disso? A gente acredita no que as pessoas têm alardeado? De que todo mundo é igual? Ou naquilo que a gente foi orientado a acreditar ao longo de uma vida inteira? A ciência? Ela chega para acabar com essas dúvidas. Letícia Machado está aqui comigo no Facebook dizendo muito boa reflexão. The future is female. Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu sou muito feliz pela Marina ter nascido na época em que ela nasceu. E ela não vai levar desaforo para casa. Mas isso eu tenho certeza, Letícia. Pode ter certeza. Eduardo Rodrigues de Moraes está comigo até agora. Muito bom. Mandou umas palminhas. Muito obrigado, meu amigo Eduardo Rodrigues de Moraes. Vamos ver se teve algum comentário aqui no YouTube. Agora que eu estou conseguindo entrar aqui finalmente no stream. Daqui a pouco eu acho que vai aparecer aqui. Ele está meio lentinho. Mas eu acho que não cortou nenhuma vez. Pelo menos pelo que eu estou vendo aqui. Está tudo sob controle. E estamos ao vivo, como eu falei para vocês. No Instagram, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Periscope e no Twitch. São seis, eu disse, seis canais. E você pode escolher para assistir ao professor Gustavo Reis ao vivo todo dia. 13 horas. Hoje foi 13 e 15, mas que bom que está tudo funcionando, tudo lisinho, tudo redondo. Não sei se a minha mãezinha está aí ainda no Instagram para confirmar isso. Ela que sempre se preocupa porque às vezes eu tenho alguns problemas técnicos, mas hoje eu joguei sujo, mãezinha. Hoje eu joguei sujo. Porque hoje, como eu disse, estou com dois computadores rolando aqui. Um computador, esse principal, está cuidando de dois canais. Os outros dois, na verdade, é um computador com dois monitores que vocês estão vendo aqui. Estão cuidando do streaming para os outros quatro canais. Comprei um equipamento novo ontem aqui, esse pluguezinho aqui para poder cabiar a conexão do meu Mac à internet. Gastei mais 100 reais no estúdio. Não tem dinheiro que chegue, mas tudo para garantir que fica redondinho, que fica tudo numa boa. Prof. Borges está aqui comigo no Instagram dizendo parabéns, professor Gustavo. Precisamos estimular nossos alunos a serem o que quiserem. Verdade, professor Borges. Não só nossos alunos, mas também nossas alunas. Porque eu sempre faço questão de dizer, se você quer fazer referência a todo mundo, diga, meus alunos e minhas alunas. Como eu faço para me apresentar? Toda vez que eu apareço por aqui, eu digo assim, Oi, e aí, tudo bem, meus alunos e minhas alunas? Como vão vocês? Ou minhas alunas, meus alunos. É muito melhor do que usar aquele X. Eu tenho horror daquele X. É muito melhor do que usar arroba. Os sistemas de reconhecimento de texto, eles não conseguem ler aquilo. Você está prestando um desserviço para pessoas que têm uma deficiência visual, além de uma agressão à língua portuguesa. Então, de fato, por mais que o gênero da língua portuguesa tenha essas questões muito fortemente vinculadas às expressões masculinas, a gente pode tomar providências simples para contornar isso aí. E isso diz respeito também à forma como a gente cria as nossas filhas. E os nossos filhos. Sempre muito importante fazer esse registro. Muito obrigado, Prof. Borges, com a gente no Instagram. Lu Padovani, sempre prestigiando lá no Facebook. Boa tarde, professor. Muito obrigado, Lu, pelo prestígio. Como sempre, muito boa tarde. Um feliz 2020. A Lu, que é super fã do Estúdio Matemática no Facebook. E agora é isso, cara. É isso. 2020 é isso aí, cara. 2020 é ao vivo todos os dias. 2020 é correria, loucura, se tudo correr bem. Hoje à noite, logo mais, eu vou entrar. Cara, está tudo redondo, hein? Que maravilha. Não estou nem acreditando. Não caiu nada. Tudo lindo, maravilhoso. Deixa eu ver. Ah, aqui tem uns comentáriozinhos. Tem uns comentáriozinhos aqui agora no YouTube. Que legal o artigo, diz Carol, English Coach. Muito obrigado, Carol, pelo prestígio. Boa tarde, Carlos Silveira, grande espartano. Um abraço. Demetrios Gonçalves de Araújo, tema muito relevante. Muito obrigado, Demetrios. Que legal, que bom que vocês gostaram. A ideia é essa, tá? Eu já vou definir durante o final de semana as pautas dos cinco encontros da semana que vem. Sempre às 13 horas, assim como eu fiz na mini pauta dessa semana, né? Semana curta, foi só quinta e sexta. Ontem eu entrei no ar, tive alguns probleminhas técnicos aí, acabei conseguindo contornar e agora estamos aqui no comando, tudo redondinho, tudo beleza, durante essa transmissão, certo? Acho que é isso. Acho que está tudo sob controle. Em Brasília, 13 horas e 50 minutos. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Está aqui a Lu voltando para dizer para vocês também um próspero ano novo. Muito obrigado, Lu. Aliás, isso vale também para todos vocês um excelente ano novo. Um ano novo sensacional para todos vocês que me dão a honra do seu prestígio. aqui no meu pequeno canal, mas também nas redes grandiosas do Estúdio Matemática, onde somos mais de 450 mil. No Facebook, somos mais de 140 mil. No Instagram, somos quase 80 mil. No YouTube, vem aí a plaquinha. Já tem um lugar para ela na parede aqui. Fica brilho, vocês não perdem por esperar. Plaquinha, vem aí. E o bicho vai pegar. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, para onde eu vou em seguida para ver os comentários, no Periscope, no Twitch e também no Instagram. Está certo? Estou à disposição de todos vocês aí nos diferentes canais. Fiquem à vontade para me mandar mensagem. Eu demoro, mas eu sempre respondo. Valeu? Se não nos falarmos, até segunda-feira. Um beijo para todo mundo. Excelente final de semana. Por hoje era isso. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.